Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e hoje, gente, eu trouxe aqui nesse canal um vídeo pra falar sobre esse fundo imobiliário que eu particularmente achei interessante, interessante assim a nível de especulação, de conhecimento, tá? Também isso não quer dizer que você tem que levar isso como uma recomendação de compra tá? Nem de venda de ativo nenhum, nem de investimentos financeiros porque você próprio é quem deve decidir aí, segundo o seu perfil, segundo o risco que você está disposto a correr, porque na renda variável, meu irmão, é dessa forma, você corre risco de quê? De ter uma depreciação aí do seu patrimônio investido e ainda por cima rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, ok? O perfil conservador não está disposto a perder dinheiro e se perder só um pouquinho o moderado, ah, tudo bem se eu perder um pouquinho o agressivo, ah, tudo bem se eu perder aí, vai, eu já tenho um montante lá, bem guardado em títulos públicos, renda fixa, né? Então, o perfil arrojado, ele não tem medo mais de perder dinheiro então ele está disposto a correr um risco maior, que não é o meu caso, né? Eu acho que ainda que eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu não queria correr esse risco não bom, mas não sei, né? Quando você tem muito, talvez você não tenha tanto medo assim, né? Mas, coitada de mim, meu Deus do céu, que luto pra ganhar uma diária, né? Então, assim, eu não estou disposta, mas eu ainda considero que eu sou um pouquinho agressiva, viu? Porque enquanto a maioria não gosta de fundo de papéis, eu gosto, mas tudo bem, isso não é assunto pra esse vídeo Gente, hoje eu vim falar sobre o PLOG, eu confesso que eu achei que era PLOG, mas depois de pesquisar eu descobri que é o PLOG e eu comecei a pesquisar esse fundo e eu achei ele no mínimo interessante, vamos lá Claro que a gente vai ver que nesse último tempo passado, a logística teve aí um destaque no setor imobiliário Por quê? Porque mesmo as pessoas dentro de casa, sem poder sair, trabalhando de home office ou até mesmo dentro de casa, elas precisavam comprar E olha que tem gente que com ansiedade compra mais ainda, né? Então, com isso, o setor logístico foi um dos setores que mantiveram ali ou tiveram uma pequena baixa, né? Mas, ou até se destacaram porque teve uma alta demanda Eu também considero, apesar que muitos não vão concordar que o setor de fundos de papéis também não ficou pra baixo Pelo contrário, eu até achei que por mais que deu uma quedinha ali na distribuição Ainda assim se manteve uma distribuição boa Porque apesar do pessoal olharem assim pra fundo de papéis Eu acredito que... Eu, é um acreditar meu, tá? Você não precisa concordar na minha visão Eu acredito que se eu tenho ali uma permuta Se eu tenho ali um financiamento da casa própria Eu acho que vai ser uma das prioridades pra quitar depois de alimentação, né? Então, eu acho que seria um dos últimos setores que as pessoas, né? Abririam mão de pagar Mas tudo bem, alguns discordam Eu concordo dessa forma Gente, o PLOG, ele está bem localizado Assim como todo, né? Fundo imobiliário de logística Eles procuram isso Está em pontos estratégicos Bem localizado Pra facilitar a logística Facilitar o vai e vem De cargas, de chegadas, de saída Ou seja, de locomoção É, porque, né? As mercadorias precisam se locomover E eu encontrei o PLOG, né? E agora a gente vai pra dentro lá da Genial Que é a administradora do fundo A gente vai conhecer um pouco mais do fundo E depois eu vou voltar aqui pra dar o meu parecer Sobre esse fundo Apesar dele ser um fundo assim Que ao meu ver é interessante Gente, bem aqui de cara A gente já começa, né? Ter uma breve aí, né? Do que o fundo realmente está vivendo Nesse atual momento Ele tem sua liquidez diária aí Mais ou menos de 2.013 O seu último rendimento foi de 0,75 centavos por cota Dividend yield 1.03, tá? 1,03 Patrimônio líquido 75,2 milhões O valor patrimonial é de 100 reais e 21 centavos por cota Rentabilidade no mês Baixou um pouquinho, tá 0,35 O seu PVP, que na verdade é o valor, né? O preço sobre o valor patrimonial É o preço que estão dispostos a pagar por ele Está em 0,73 Conhecendo mais um pouquinho do fundo A sua razão social está como plural Logístico, fundo e investimentos imobiliário Cotas emitidas 750 mil O que mais que nós temos? Tipo de gestão é ativa O que possibilita o gestor Ali trabalhar bem Investidor, alvo Investidores em geral Mandato, renda, segmento logístico Prazo de duração indeterminado Tem uma taxa de administração De 0,7% ao ano Sobre o patrimônio líquido Agora vamos lá A cotação nesse momento está 72,90 Mas naquele ponto mais baixinho do gráfico Chegou a 69,70 reais No indicador aí de proventos A gente vê que o último foi 0,75 centavos por cota Em 3 meses o fundo pagou por cota 2,28 centavos 6 meses pagou 4,60 centavos Em 12 meses pagou o total de 8,86 centavos Desde o IPO tem pago aí 10,25 reais por cota Ainda aqui a gente pode observar que ele teve suas atividades iniciadas em março do ano de 2021 Então é um fundo aí novo, recente Mas o seu dividendo, o seu dividendo Ildo tem aí se mantido Mas esse não deve levar em consideração como o único indicador para se adquirir um ativo de fundo imobiliário Ou a ação da renda variável O fundo logístico PILOG ele é monoativo Está localizado no estado do Pernambuco E é apenas monoativo Mas não é mono inquilino Aqui no site do Fandexplore mostra uma pequena vacância São esses gráficos aí Azul escuros Mas não foi o que mostrou lá no site da Genial E é isso que a gente vai ver agora Dentro do site da Genial já nos vai informar que o Parque Logístico Pernambuco É composto por três galpões independentes Com aproximadamente 70 mil metros de ABL Ou seja, área bruta locável E está localizado em região logística de alta relevância Nacional Próximo ao Porto de Suape e à refinaria Abril e Lima O complexo industrial portuário de Suape é um porto público localizado No litoral sul do estado de Pernambuco Sendo interligado a mais de 160 pontos em todos os continentes Conectados aos principais portos do mundo por rotas marítimas de navegação O porto movimenta mais de 23 milhões de toneladas de cargas por ano Sendo líder na movimentação de granéis líquidos e cargas por cabotagem No ranking nacional de portos públicos Aqui está uma foto do galpão A locado para Wilson Sons Área locável 24,196 metros quadrados Capacidade 5 toneladas por metro quadrado Ocupação 100% O galpão B está locado para a empresa CT Botelho Essa empresa trabalha com energia solar Fabricando ali placas de energia solar E ali é um ponto bem legal para ela ter ali Porque ela recebe as suas peças da China ali pelo porto Trabalha montando ali as suas placas E fazendo assim a sua distribuição Vemos aí o galpão C, o suporte Esse galpão ele recebe ali algumas mercadorias Vindo da zona franca de Manaus E o legal é que está vindo para esse galpão Por quê? Porque fica mais fácil a locomoção e retirada ali Dos produtos para entrega e para exportação também Aqui o site da administradora vai avisar Que 35,6% da receita atual do ativo são contrato atípico E em nota ela vai esclarecer aqui Em que pese o prazo do contrato de locação da Wilson Sons Módulo ser até novembro de 2038 O mesmo é atípico com incidência de multa Em caso de rescisão pelo locatário até dezembro de 2022 E após a mencionada data Torna-se típico sem incidência de multas Em caso de rescisão pelo locatário Respeitando o aviso prévio de seis meses Então aí o site ele deixa isso bem esclarecido Na minha opinião Dois pontos aí que pesam Que traz um pouco de negatividade De especulação, de temor Aí para os investidores Ainda mais aqueles mais conservadores É que o fundo ele é monoativo E a segunda situação é o fato De que a Wilson Sons Que tem ali o seu galpão Aquele galpão inteiro locado Tá 100% ocupado A partir de dezembro de 2022 Ele passa ali Se ele quiser Ele pode Reincidir o contrato E não vai mais pagar aquela multa De rescisão De quebra de contrato Porém Ainda assim tem que respeitar Um prazo de seis meses Mas eu acho que isso pesa um pouco Isso deixa os investidores Mais conservadores Assim mais amedrontados O que claro Também não quer dizer Que mesmo que a Wilson Venha deixar Aquele galpão Que não já tenha pessoas De olho Porque ali Estratégico Ali não é um galpão Galpões que estão localizados Somente em vias estratégicas Mas sim Próximo a Porto Então assim Setores que tem Essa situação de venda Para fora do país Ou de um estado Para outro Que entende Que a logística marítima É melhor Sim Podem ter Já outras empresas De olho Nesse galpão Podem ter Isso não estou dizendo Que tem Depois vocês podem dizer Você está dizendo que tem Não gente Pode ser que tenha Porque a gente sabe Que imóveis bons É assim Quando está querendo vagar Já tem uns de olho Ali Visando Uma melhor locação Eu acredito também Que pode acontecer Se esse fundo Ele aí Adquirir mais Mais galpões logísticos E principalmente Espalhados Em alguns pontos Estratégicos De outros estados Além de diminuir Ali O medo Do investidor Que está Ainda analisando O fundo Ainda assim Vai aumentar Também O valor Da cota Então assim Se isso acontecer Para quem tem as cotas Vai super valorizar Além de Claro Vai trazer Uma moral Maior Para o fundo E você Me conta aqui Embaixo Se vocês conheciam Esse fundo Se tem alguém Aqui que tem Cotas Desse fundo Se Enfim Comenta aqui Embaixo Interaja E se você gostou Deixa aquele like Que ajuda Demais O meu canal Gente Esse foi o vídeo De hoje Tchau E até a próxima Tchau